Bolgaria! 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 Bona praza! 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 A turimu kaneja toza, ale se zabine! Na boraz! A nen bote! Eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar, eu vou gravar. Eu vou gravar. Goal, goal! Goal, goal! Goal, goal! Criçal, o suficial Teve, Gospodir, Troitês, poeia, viça, poconei-nei, Roditê, levante, vedeça, nova, espete-nei, O problê na boca a tina imenou-ai, E doco-vide-go-ob-i. Javleste, Javleste, Boche, e o Míro proclestei, Slava Tebe! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL